É muito puro com cara de falso, é muito falso com cara de amigo Só dá pra confiar no próprio ato, o STS desses lobos eu sou de Chito Sai pra lá piolho, vai pela cuca dos outros Seu olhar já tá perdido no brilho do meu Rolex Negativa, faça e mano eu continuo o preque Se eu fosse o assustado, usufrui a dobra Mais um que vem temperando pro pai já chega jantando E o melhor de tudo é que a barriga nunca cresce Já tá da envenenada da peste Que as cavalenses te pedem pra ter o mini-herry Vovô que eu tô quentei com a minha grana Eu sou o que sou apesar de money, palma, destaque O cheiro da marihuana Vovô que eu tô quentei com a minha grana Eu sou o que sou apesar de money, palma, destaque O cheiro da marihuana É muito puro com cara de falso É muito falso com cara de amigo Só dá pra confiar no próprio ato O STS desses lobos eu sou de Chito Sai pra lá piolho, vai pela cuca dos outros Seu olhar já tá perdido no brilho do meu Rolex Negativa, faça e mano eu continuo o preque Se eu fosse o assustado, usufrui a dobra Mais um que vem temperando pro pai já chega jantando E o melhor de tudo é que a barriga nunca cresce Já tá da envenenada da peste Que as cavalenses te pedem pra ter o mini-herry Vovô que eu tô quentei com a minha grana Eu sou o que sou apesar de money, palma, destaque O cheiro da marihuana Vovô que eu tô quentei com a minha grana Eu sou o que sou apesar de money, palma, destaque O cheiro da marihuana Teste o marihuana Teste o marihuana Teste o marihuana Obrigado.